Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay. Um inscrito me falou assim, Ei, joga Dante's Inferno. Pra vocês que não conhecem, Dante's Inferno é o irmão do Kratos, né? Eles brincavam muito na infância. E, cara, é um jogo muito bom, muito pica, que até esqueci, cara. E ele tá no Game Pass, né? O maravilhoso Game Pass, se você não conhece Game Pass. Provavelmente você é sonista. Tudo sacanagem. Mas, cara, Dante's Inferno é um jogo muito foda. E, mano, o cara me indicou esse jogo aqui pra jogar. E vamos jogar, cara. Esse jogo é pica. É um hack and slash bem daorinha. É meio antigo, mas é muito bom ainda. Então vamos jogar, meus amigos. Eu vou fazer um vídeo, tá? E se vocês gostarem, eu faço uma série, vai. Daquele jeito dinâmico e bem editado. EA Visceral Games. Ó, o Dead Space tá vindo aí, hein? Será que teremos séries de Dead Space? Não sei. Dante's Inferno. Jesus deve odiar esse jogo. Maravilha, vamos aqui dar loading. Quer dizer, loading... Ah, é, aqui, ó. Eu já zerei no Zen Loot. Dificuldade Zen Loot. Ó, o nome da porra da dificuldade, mas tudo bem. Então, meus amigos. Que? Não, não quero... Não. É, vamos zerar na... Deixa eu ver. Ah, a dificuldade é Hell List e Infernal. Meu Deus do céu. Tá, eu vou botar na dificuldade Hell List. Porque já foi muito difícil no Zen Loot. Todo jogo que eu rejogar aqui, que for fazer gameplay, eu vou botar numa dificuldade mais alta. Então, vamos no Hell List. Que já vai ser uma merda. Merda! Nossa, eu apertei pra pular e já apareceu na putaria. Calma aí, cara. Nossa, na putaria que já... Tá bom, beleza. X, Y. Calma aí, cara. Nossa. Calma aí, cara. O volume tá muito alto. Essa gazela do satanás... Beleza. Aqui é matar todo mundo, né? Putaria. Maravilha. Relembrando aqui os comandos. Calma aí, cara. Dá pra me deixar em paz aí? Pô, tô no início do jogo ainda. Caraca, a minha vida já... 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 Já deu uma... Recuada ali. Tá, será que eu tenho que matar esses caras? Beleza, aqui esquiva. Caraca, não para de vir maluco, mané. Ai, meu Deus. Puta que parei. Minha vida já tá pela metade, mané. Morra aí, vai. Obrigado. Caraca, agora eu tô tomando dano do meteoro. Calma, cara. É só o início do jogo. Já quase fui pro saco. Olha isso, cara. Porra, agora que o jogo tá me ensinando a pular. Você tá de brincadeira. Burrice. Ai, tomou. Nossa. Porra, eu matei mais de 50 malucos. Veio um só por trás e me enfiou a faca. Aí, o Capetão. Eu vou comer teu furo. Não furo, não. Furo. Ah, me lembro disso. Eu vou ter que matar o... A morte, mané. Caralho, o maluco é bravo. Calma aí, calma aí. Calma aí, cara. Deixa eu... Nossa, esse jogo aqui eu tenho que esquivar bastante. Calma aí, caveirão. Calma aí, caveirão. Puta merda. Caralho, Dante. Olha lá, bloquear. Ah. Pô, era pra ter me ensinado antes, né? O jogo... O jogo espera eu me fuder. Acertou. Pô, mas o combo dessa caveira aí é sinistro, hein? Eita. Caraca. Olha a vida dela, véi. Calma, tem que defender. Caraca, olha a minha vida. Complicou. Eu acho que aqui eu tenho que morrer, véi. Não é possível. Ou não? Ô, idiota. Caralho, eu morri mesmo. Eu chorei. Eita. Esse daí foi diferenciado, hein? Caralho, véi. Nossa. Puta que pariu. Eu vou morrer de novo. Por que que eu tô dando esses pulinhos, cara? Que não tão dando em nada. Não, não, não. Que mania que eu tô tendo de pular e atacar, véi. Porrada. Porrada nessa caveira maldita. Tá, já aprendi a bloquear o jogo. Obrigado. Puta. Quê? Olha a porrada que eu tomei, véi. Caraca, foi metade da minha vida, mané. Puta que pariu. Ah, não! Ai. Opa. Nossa, eu tenho que lembrar que esse jogo tem bastante... Esse jogo tem bastante... Quick time, cara. O seu time. O seu time vai chegar toda a hora, socorro. Ai. Filho da mãe. Nossa, cara. Esse negócio tira muita vida. Pô, eu defendi, cara. Pô, tá com alguma deficiência? Beleza. Beleza. Isso aí quer dizer... Que eu tô progredindo. Olha que viado. Ele mandou duas vezes agora. Pô, esse jogo tá de sacanagem, mané. Tá achando que eu sou burro. Olha a porrada que eu tomei agora. O jogo tá me ensinando uns bagulhos agora, véi. O foda é que a caveira ataca muito rápido. Ah, às vezes não dá tempo de defender. Porra! Nossa, achei que ia morrer. Olha a minha vida. O teco do teco. Agora vou mandar três vezes. Ah, não. Mandou duas. Não! 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 Nossa! Nossa! Ah! Por que que eu fui pular, caralho? Vou combar aqui agora. Combei agora, hein. Combei. Filha da puta! Deixa eu te matar, vai! Ah! Defendi. Ah, não. Calma. Nossa, achei que ia tomar. Isso aqui é assim agora. É defesa e... Ataque. Defesa e ataque. Ai, tomou uma no ombro. Só pra deixar de ser viado. Ah, não! Eu tenho que lembrar que ele não dá só um golpe. Ele dá um combo, cara. Tem que defender duas vezes. Ai! Nossa, quase que ele me enganou. Quase, quase. Fui mais esperto que você. Será que ele mandou um poder diferenciado agora? Puta, ué, tomei dano. Defendendo. Que onda é essa? Beleza, progresso. Caraca, metade da vida. Eita, porra. Ah, dei dano nele, ó. Ih, rapaz. Agora ele tá enfesado, hein. Agora ele me quer. Beleza, eu já sei. Que que é isso? Tomei dano? Caraca, mané. O cara tá enfesado agora. Tomei dano. Tomei dano nesse caralho. Calma, cara. Eu tô muito perto dele, velho. Quase dando um beijo nesse viado. Vambora, irmão do Kratos. Você é o Clayton. Quer dizer, você é o Clay Nilsson. Kratos que é o Clayton. É só defender na hora certa, cara. Não tem erro. Maravilha. Só falta pouco. Ih! Fraquejou. RT? RT! Quick time agora, hein. Se eu errar... Errei. Nossa, achei que tinha errado. É, agora eu vou pegar a foice. Agora é foiçada na morte. Ah, peguei tua arma, seu trouxa. Já era. Pô, já? No peito. Não, não. Tu vai morrer, morte. Vai morrer, morte. Nossa, quase que eu errei. Ai. Ai. Nossa. Souls. Peguei o Souls. Agora eu vou passar a historinha aí. Tatuagem dele, maneiro. Ih, corona. Aí, agora ele vai encontrar... A casa dele sendo... Foi invadida pelo MST. É, Dante. Você voltou tarde demais. Que isso? Calma. Calma que o YouTube não permite. Não quero ter meu canal excluído. Não agora. É, fumante, né? Aí vai vir um diabo. E vai pegar... A mulher dele. Eu tenho que ir com ele, meu amor. Eu dei minha palavra. Nossa. Pegou de jeito ainda. Aí que o Dante ficou puto. Eita, porra. Fudeu. Fudeu. Fudeu que o Dante tá puto. Penetraram na mulher dele. Mata, mata. Mata o ogro aí. É o Shrek. É o Shrek. Cara, que porra é essa, cara? É um bicho gordo. Que merda é essa? Tá, vou aprender aqui os... Ah, dá pra pegar os inimigos. Ah, finalizar. Maneiro. Pegar eles aqui? Morre aí. Morrer faz bem. Que já dá. Tá, não tem como eu morrer aqui no início, né, cara? Pelo amor de Deus. Morrer pra essas pragas aqui. É pedir pra dar kit game. Ah, upgrade. Olha, temos uns combos aqui pra comprar. Dá pra comprar? Dá. Tem 1.001. Compre. Vai dar pra fazer o combinho aqui, ó. Pô, não deu nem tempo de fazer o combo. Olha lá. Maravilha. Não é um combaço, mas... Já ajuda. Segue teu rumo, Dante. Ah, pra salvar o jogo, isso aqui. Beleza. Isso aí pega a vida. Olha a teta. A cara do Dante. É. Não é todo dia que sua mulher levita. Galera, é isso aí. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se vocês gostarem, eu trago mais. É muito maneirinho, cara, esse jogo. É muito maneirinho. Espero que vocês curtam. Que eu vou trazer mais desse jogo aqui. Se possível, eu zerar. Deixem aí nos comentários se vocês querem. Já? Valeu. Até a próxima Gameplay. Gameplay. E beijo na bunda.